Olá riquezas! Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal e muitas pessoas já começaram a receber o 13º. O que você vai fazer com ele? Eu não sei porque o dinheiro é seu, né? Porém, se você quer fazer um bom uso, um uso consciente do seu dinheiro, eu separei umas dicas aqui para compartilhar com vocês. Então, aguenta aí! Eu separei aqui em três categorias sugestões para vocês fazerem um bom uso do 13º. Que seja o seu grande objetivo é chegar no final do ano e poder pegar o 13º e direcionar 100% para investimentos, para seus objetivos. Que é, assim, o sonho de consumo de conseguir pegar o 13º e fazer o uso mais lindo do mundo. Se você não chegou nesse final do ano com essa situação, não tem problema, que seja o objetivo para o ano que vem. Se você, por acaso, nesse ano vai conseguir pegar 100% do seu 13º e investir, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Mas, as três categorias que eu separei foi o seguinte. A primeira, pessoas que estão, assim, complicadas. Vão terminar o ano, assim, com as dívidas meio amontoadas, virou uma bola de neve, está meio preocupada. Aquela pessoa, assim, que está até perdendo sono por causa das dívidas, que realmente as finanças ficou bem complicadas nesse final do ano. Não tem nem o que pensar, né, gente? O 13º vai para onde? 100% para tentar organizar essas dívidas. Mas aí, presta bem atenção, tá bom? É o momento de você negociar. Avaliar qual é a dívida mais cara, onde você consegue maior desconto, melhor negociação, para que você consiga otimizar esse dinheiro e melhorar a tua situação. Para quê? Para virar o ano já com um pouco mais de alívio, podendo respirar um pouquinho. Então, o seu poder de negociação, pegar esse 13º e correr para negociar, que é para colocar as coisinhas tudo em ordem, vai valer a pena. Agora, para aquelas pessoas que não estão tão enlouquecidas de dívidas, mas tem aquelas dívidas que precisam colocar em ordem, o que é legal fazer aqui? Então, pegar 70% do seu 13º e direcionar para essas negociações, para liquidar dívida, para negociar, conseguir alguns descontos aí. Então, 70% do seu 13º vai para as dívidas. Aí a gente sabe, né, que final de ano, começo de ano, a gente tem aquelas continhas aí que aparecem, fica um pouquinho mais pesado financeiramente. Se você não se organizou durante o ano para uma reserva para isso, né, como você está um pouco endividado, pega desse dinheiro aí do 13º e separa 15% para que você consiga arcar com essas contas sem começar o ano com mais dívidas. Mas, como a coisa não está muito complicada aí, pega 10% já para começar a investir, criar sua reserva de oportunidades que você ainda não tem, começar já a identificar o seu perfil de investidor, conhecer o tipo de investimento que você vai querer fazer. Já pega 10% aí, porque daí já começa o ano com aquela sensação, já tem um dinheirinho aí para começar a dar os próximos passos de investimento. E, como uma bonificação, que você não está tão atuado de dívidas, apesar de ter algumas, pega 5% aí e vai se dar um presente, vai gastar com alguma coisa que te faça muito bem e motivador. De também dizer assim, poxa, 70% do meu dinheiro já consegui direcionar para as dívidas, é uma lição de casa bem bacana, se você fizer, você merece realmente pegar os 5% para se divertir. E aquelas pessoas que fizeram a lição de casa o ano inteiro, estão lindas, vão terminar o ano no azul, não estão com dívidas aí pendentes e coisas meio descontroladas, vai aqui um formato legal para você distribuir o seu décimo terceiro. Pega 50% dele e investe. Ou para terminar a sua reserva de oportunidades, ou para acelerar os seus objetivos, a sua liberdade financeira, pega 50% desse dinheiro e faz um investimento bacana. Como a gente falou aqui, das contas de final de ano e começo de ano, não é para criar novas dívidas ou fazer dívidas, já que você não tem, na verdade. Pega 20% aí e organiza tudo. Paga as contas de final de ano, vai viajar, material escolar, impostos do começo do ano, arca tudo com esses 20% e começa o ano bonitinho. Ou melhor, continua bonitinho, né? Já aproveita aqui e investe 10% na sua qualificação, em algum curso, alguma coisa, para turbinar suas receitas para o ano que vem. Então aproveita aí o começo do ano e faz um treinamento, um curso, alguma coisa, com 10% do seu décimo terceiro, já visando uma promoção, um aumento de receita para o ano que vem. E 10% para você gastar aquele presente de final do ano, aquela coisa que você queria tanto comprar. Então agora você pode pegar 10% do seu décimo terceiro e se dar esse presente tranquilamente, porque as suas finanças já estão extremamente organizadas já e com potencial aí para o próximo ano, tudo bem encaminhado. Claro que assim, essas porcentagens são super flexíveis, na verdade, porque depende do seu salário e quanto vai ser o seu décimo terceiro. Se você achar que ficou, por exemplo, nossa, só 50% eu consigo investir um pouquinho mais e os 10% para eu gastar fica muito. Enfim, você faz um equilíbrio aí. Mas o que interessa aqui, o que eu quero passar para vocês é uma sugestão e mostrar o que é a prioridade em cada situação da sua vida financeira agora, tá bom? Então se agora você está endividado, o foco, a prioridade é você liquidar as suas dívidas. Se você, por outro lado, não tem dívidas, o foco é investir, turbinar, cuidar dos seus investimentos, do seu patrimônio, que é muito importante. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, te orientado aí e que você faça um bom uso, um uso consciente do teu décimo terceiro. Por quê? Todos esses valores extras que entram no teu orçamento durante o ano, eles têm que ser uma bonificação, você não pode já contar com ele. Por exemplo, começando o ano já dizendo assim, bom, já tenho garantido o décimo terceiro lá no final do ano, então no final do ano eu já posso incluir as minhas contas contando com esse dinheiro extra. O ideal é que todo extra venha com potencial para você resolver o que você quer fazer e não ser obrigado a pagar contas, não é verdade? Então que seja o seu objetivo para o ano que vem investir 100% do seu décimo terceiro e ele turbinar o seu patrimônio. Eu estou aqui só acompanhando de olho nas suas finanças e a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!